Uma hora, essa molequeira chata da internet, essa nova geração, geração Anitta, uma molequeira chata, mano, chata pra caralho. Mano, tem que parar, olhar em volta e falar, cara, olha a minha vida, olha quando meu pai ganha, minha mãe ganha, olha meu emprego. Vê se pôr essa porra vai pagar mais quanto é o que eu quero fazer, entendeu? O cara tem um carro legal e eu não posso. O cara tem uma casa legal e eu não posso. O cara tá indo em um restaurante e eu não posso. Você não pode nada, na verdade, daqui pra frente é só pra trás. Então, se não tiver uma nova perspectiva na cabeça, o cara, não adianta, eu não vou virar uma chave ali. Se eu pudesse virar uma chave, a gente cobrava pra virar a chave.